Aqui no município de Vila Velha, no bairro Araçás, vamos conversar com ele, que é uma grande representação política, partidária, representa a jovem política do município de Vila Velha, ele que é professor, líder comunitário, professor Nicolas Trancho, acertei o nome? Nicolas Trancho. Trancho. Professor, quantos anos você é professor? Estou na sala de aula desde 2012, então tem oito anos já. Quantos anos você tem, Nicolas? Tenho 30 anos. 30 anos. E a família toda do magistério, né? A família toda, minha mãe, minha irmã, o magistério, minha esposa, só meu pai que não foi, meu pai é metalúrgico, aposentado. Você deu bem, né? Graças a Deus, agora ele está muito bem e a gente continua na sala de aula. É isso aí, que é um empenho, é um talento que a família toda tem, viver nesse cotidiano escolar que não é fácil. A espera de um milagre para se aposentar. A espera de um milagre. Vamos esperar, né? Agora vamos falar dessa outra realidade sua, que é essa tua vivência dentro da comunidade de Araçaz. Você é jovem, 30 anos, e se candidatou e venceu, e está impulsionando a população a perceber que a política pode ter novas vertentes. Em que momento você falou, vou me candidatar à liderança comunitária do bairro Araçaz? Eu tenho uma trajetória de liderança social, de conjunto de pessoas, de estar sempre trabalhando em um grupo, desde 2012, quando eu ajudei... Então tem quantos anos já? Desde oito anos atrás. Até mesmo no movimento estudantil na UFES também, que eu atuei um pouco, e depois mais firmemente em campanhas políticas mesmo, a partir de 2012. Então desde aquele momento eu percebi que eu gostava muito de política, eu gostava de querer ajudar as pessoas, eu gostava de movimentar a população, e isso me abriu os olhos que com isso eu também poderia ajudar as pessoas. E com esse pensamento de querer ajudar a partir do momento que eu estou juntando ideias, juntando mentes, juntando pensamentos, a gente pensa em melhorar primeiramente onde nós vivemos, que é o nosso bairro. Quer dizer, você tem construído uma história política partidária diferente de outras pessoas aí que vão me candidatar sem nunca ter participado de nenhum movimento. Até o ano passado, na eleição passada, eu me surpreendi com pessoas conhecidas dentro do Espírito Santo que nunca participaram de nenhum movimento político, partidário ou social, e foram eleitas. Isso me surpreendeu pela massificação da imagem delas. Agora, o que você disse, que você já tem essa história, como é que você, o que você tem construído para o bairro? O que você trouxe de positivo nessa sua história toda para a comunidade? Giovanni, nesse tempo que eu trabalhei, a gente trouxe eventos, a gente trouxe melhorias estruturais no bairro, nós conseguimos a reforma do posto de saúde, com muito pedido, muita denúncia no Ministério Público. Muita denúncia? Muita denúncia. Quantas ao todo? Ah, foram pelo menos umas três denúncias no Ministério Público, fora os ofícios direcionados ao secretário, junto com reuniões. Ou seja, a gente sempre está lutando para ter um bairro melhor. E aí, junto com isso, vem a questão de vazamento de esgoto. Que é uma constante no Vila Velha, né? Toda hora, buracos na rua, choveu o nosso asfalto, aquele sonrisal que ele esfarela, vai embora. Temos a questão também de poda de árvore, que a gente sempre está conseguindo, troca de lâmpadas, que a gente sempre está conseguindo. Ou seja, a gente vê o nosso bairro com carinho e querer o quê? Melhorar o ambiente de todo mundo viver. Agora a gente está com o projeto de tentar melhorar novamente a segurança do bairro, voltar ao que era atrás. Voltar ao que era atrás como assim, rapidinho? Porque o bairro Araçaz era um bairro bem tranquilo, era um bairro pacato, era um bairro que as crianças gostavam de ficar na rua brincando, as famílias tinham confiança que não ia acontecer nada. E o trabalhador ia seguir o seu rumo diário sem preocupação de ser assaltado. Hoje não. Hoje a gente está correndo risco a todo momento, as pessoas têm risco, têm medo de sair na rua no início da noite por conta de assalto. O trabalhador está sendo assaltado e não trabalhando. Essa problemática é geral, não é só no bairro Araçaz. Ela se estende por toda a Grande Vitória, bairros que não tinham esse perfil de violência, têm se consagrado negativamente com esse repertório ruim. Você acha que você consegue voltar a esse sossego que você dizia que antigamente tinha? Ou você acha que não tem mais volta? Que isso faz parte da nossa sociedade contemporânea, de criança não estar mais na rua, das pessoas realmente estarem com as suas portas fechadas, todo mundo com medo. É um novo momento que não se volta mais, porque a gente já faz parte. O mundo está assim, né? Com certeza. Isso faz parte do desenvolvimento. Isso veio também junto com as rodovias que foram construídas ao redor do bairro, junto com os shoppings que foram construídos ao redor do bairro. Isso trouxe muito mais movimento para o bairro. Porém, eu sozinho não faço também nada. Eu preciso de pessoas, eu preciso de apoio público, eu preciso de apoio da população. O povo tem que estar junto com isso. E apoio das lideranças que essa população está elegendo, que muitos são eleitos para servir o povo, mas fazem o contrário. Calma aí, rapidinho. Vai lá. E aí, o que acontece? Tem possibilidade de melhorar? Tem. A resposta é sim. Tem condição de voltar como era no passado? Dificilmente. Dificilmente. Só que, se eu tiro dinheiro da educação, se eu tiro dinheiro de um movimento comunitário, de uma assistência cultural, um movimento cultural, se eu tiro a oportunidade de um trabalhador conseguir um estudo para entrar no mercado de trabalho, eu estou cada vez mais favorecendo a criminalidade. Então, o governo só quer saber de investir em presídios. Então, aí a gente começa a parar para pensar criticamente do que está acontecendo. A visão do governo é presídio ou a escola? Se for presídio, meu amigo, a gente vai construir... Novos postos de trabalho. Muitos e muitos presídios não vai dar conta da quantidade de criminosos. A gente precisa de escola, a gente precisa de trabalho. A gente precisa, Vila Velha principalmente, precisa de lugares para essas pessoas trabalharem, porque nunca vi nenhum prefeito nessa cidade que consegue atrair empresas para dar trabalho para esse povo. Boa colocação. Vila Velha não tem nenhuma grande empresa. Durante esses anos, Vila Velha não conseguiu trazer nenhuma grande estrutura organizacional para o município. Pelo contrário, perdemos. Por exemplo, a Metalúrgica União, que foi para Linhares. Foi para Linhares. Ou seja, quase mil postos de trabalho que foram deixados, mais de mil famílias deixadas desamparadas por conta do quê? Por conta dessa má administração pública que nós estamos... E a classe política não se organiza, né? Os vereadores não se organizam, não estão legislando para trazer novas estruturas organizacionais, né? Giovanni, os vereadores, a grande maioria, não vou generalizar também, eles já entram na Câmara de Vereadores pensando na sua reeleição. Eles não... Quem é o vereador aqui do bairro? Não existe. Não existe? Não tem. Você é pré-candidato? Sou pré-candidato. Não temos vereadores aqui no bairro. Tem alguns que foram eleitos com votos do bairro. Isso, amigo. Não, está aparecendo agora aqui no eleitoral. Ah, está aparecendo. Quem? Pode falar o nome? Não? Melhor não falar o nome. Ah, cita assim, só a característica. É feio, é bonito, é difícil encontrar alguém bonito. Tem um cidadão aí que anda com a roupa de policial, que está aparecendo muito agora. Ela não pode, ela não pode falar. Tem outro... É, tem alguns aí que estão aparecendo aí que você só vê no eleitoral. Ó, é você que está falando, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas você é do bairro, né? Você conhece, está aqui, você sabe o que está falando. Mas ajudou, sim. Mas quando dá um problema, está sempre o quê? De acordo com o prefeito, abraçando o prefeito, mas olhar para a comunidade, essas pessoas não estão olhando. Como é que você assiste a gestão atual do prefeito Max, que já tem uma história política dentro do município? O Max Filho. Que é uma simpatia de pessoa. Ele é uma simpatia de pessoa, só que, infelizmente, ele não teve um foco nesse governo dele, no meu ver. Ele foi eleito principalmente por quem? Pela força da educação. Muitos professores votaram nele pela conta do que ele trouxe para a educação no governo passado. Trouxe melhorias. O salário de Vila Velha era um dos piores. Ainda continua. Ainda continua pior, mas era pior ainda. Não tem tique de refeição, né? Até tem, cem reais, meu. Nossa Senhora. Esse tique, esse vale coxinha. É bom que a gente emagrece um pouco. Só que o prefeito, Giovanni, não tem um foco. Por exemplo, eu não gostaria de falar isso, mas a Vila Velha está com áreas alagadas, a Vila Velha está com problema, a estação de bombeamento, por exemplo, hoje está com bomba queimada, o Canal Guaranhista está com... Está cheio, né? Está cheio. Hoje está cheio, está bem cheio. Queimou algumas bombas essa noite. E aí você para para ver a... É por isso que o pessoal está postando na rede social, só tem duas bombas. Não, se eu não me engano, não tem nenhuma. E aí você para para ver as redes sociais do prefeito, ele coloca a foto que ele estava surfando, não é, fazendo de Noronha. Ô, queridão, hein? Surfando. É, rapaz, então... Será que foi ele mesmo que postou? Foi, foi ele mesmo. Então, Giovanni, infelizmente o prefeito teve seus momentos bons, teve. Está trazendo coisas boas para o meu bairro? Não posso negar, ele vai assinar uma ordem de serviço para uma creche, uma coisa que a gente está pedindo. Só que, infelizmente, não teve muito foco esse governo dele de quatro anos. Só quer fazer o quê? No último ano do governo, e a população está cansada disso, Giovanni. Não é contra a pessoa do Max, mas, infelizmente, a população está vendo que isso aí está acontecendo. Isso não acontece só nessa ou naquela gestão. É fruto de uma característica política dentro do Brasil, né? Eles fazem isso. Mas aí... Chega no último anozinho, eles vão, fazem promessa de creche, fazem promessa não sei de quê. Os últimos minutinhos para terminar, para começar a eleição, porque as pessoas querem ser reeleitas, aí começam a apresentar projetos. Mas, Giovanni, aí vai ilustrar uma fala que você teve no início da nossa conversa, que a realidade política do Brasil está mudando. De nomes desconhecidos estão sendo eleitos, por conta de quê? Por conta que a população está atenta do que está acontecendo, a população tem redes sociais, tem acesso ao jornal, tem acesso à mídia, e essa mídia está toda hora informando o que realmente está acontecendo. É uma nova sociedade. Uma nova sociedade. A política está do século XX, a população já está no século XXI, só que eles não estão se atualizando, não estão percebendo que essa dinâmica está sendo totalmente diferente. Nicos, nosso tempo é curto, nós vamos estar conversando com você em outras ocasiões, falando mais sobre o seu bairro, principalmente sobre essa questão da creche, que vai ter essa ordem de serviço. Você acha que demora quanto tempo para sair essa ordem de serviço? Giovanni, a última vez que eu vi um candidato, um pré-candidato, como é o prefeito, falando de uma ordem de serviço no período eleitoral... Demorou o quê? Uns 10 anos? A creche demorou muito tempo que foi a creche... As crianças estão com 20 anos, 30 anos. Eu posso falar isso que é uma informação pública, que foi o prefeito Rogni, que no último ano de mandato dele, fez a ordem de serviço na creche de Gaivotas, e agora a gente está terminando o mandato do Max Filho, a creche ainda está pronta. Quantos anos? Quantos anos? Então, aí você percebe... Oito anos? Tem mais ou menos cinco anos essa brincadeira. Os meninos estão tudo com 20 anos. Não, confiar que vai ser construída, vamos acreditar. Vamos orar a Deus que vai, mas acreditar só na hora que o negócio sair pronto. Bom, ficamos por aqui conversando com essa liderança, parte da área aqui de Vila Velha, ele com ideias novas, professor, representante da nova política brasileira. Ficamos por aqui e até mais. Obrigado.